É, enfrentado e ter tido a coragem, inclusive, de falar sobre o presidente Lula, sobre o presidente Dilma. O impeachment da presidente Dilma Rousseff chega agora ao Senado. Qual vai ser seu voto? Meu voto é pelo afastamento dela agora, em maio, né, e pelo impeachment, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Até pela minha posição. Eu assumi uma posição muito clara e de muita coragem, né, porque eu enfrentei o governo, enfrentei o ex-presidente Lula. Eu tenho um lado. Até que ponto o senhor pode ser cassado antes da votação? Esse o tempo vai dizer, porque tem toda uma liturgia, né, num processo de cassação. Mas eu estou preparado também. O senhor teme ser cassado? É, na verdade é o seguinte, eu vou, eu tenho uma defesa muito consistente. Até que ponto a presidente Dilma Rousseff pode se salvar no Senado? Acho muito difícil. Acho, é, no Senado Federal, nós já temos os 41 votos já, para que ela venha a ser afastada. E ela sendo afastada... Por seis meses. Ela não vota mais. É muito difícil. Ele amplia os detalhes de sua delação, mas não fica só nisso. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento de esquemas de corrupção ainda maiores que ainda não apareceram. Não apareceram ainda, mas surgirão nas próximas semanas, nos próximos meses, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O senhor promete continuar estremecendo a república? Vou continuar trabalhando pelo Brasil. O senhor tem muitas informações que não apareceram ainda. Até que ponto os tentáculos da corrupção atingem o Senado? Isso acho que o tempo vai dizer. Nós temos instrumentos muito fortes, está aí o Ministério Público, está aí a... Mas pelo seu conhecimento, estamos falando de quantos senadores? Não, sem dúvida nenhuma... O senhor não quer citar nomes, eu já entendi. Eu não quero citar nomes e também não quero numerar, porque é um processo que vai evoluindo. Estamos falando de dois, três, quatro, cinco... Não, não, é um número maior. Hoje praticamente... Mais de dez? Número aproximado, o senhor pode dar para mim? Acho que talvez de 15 a 20. Nós temos 81 senadores. De 81, 15 estão envolvidos com corrupção. Esse número 15 já é um número que já está consolidado. E o senhor tem informações sobre todos esses 15? A maioria deles, sim. Não tem de todos, mas a maioria, sim. Envolvem a Petrobras e outras estatais? E outras estatais também. Quem é que deu ordem para que o Marcelo Aldebrecht, o Otávio de Azevedo fossem salvos ou que se procurasse preservá-los? Não, na verdade, nunca foi falado especificamente o Marcelo ou o Otávio. É que eram os casos assim que naquela época estavam mais assim, estavam tramitando no STJ. E para isso era necessário um tentáculo no STJ? Absolutamente. Qual foi esse tentáculo no STJ? No STJ, o ministro Marcelo Navarro. Eu era líder do governo. A própria presidente Dilma me pediu para que eu... A ordem foi dela, pessoalmente? A ordem foi dela. Qual foi a ordem? Para que, efetivamente, muitas pessoas saíssem das prisões e, consequentemente, executivos, dirigentes de estatal. Delcídio do Amaral ficou 87 dias preso na sede da Polícia Federal. Senador, o senhor sentiu que ia ser preso? Nunca. Eu estava num Fórmula 1 a 360 km por hora e bati num paredão. Difícil. O senhor não conseguiu prever que isso ia acontecer? Nossa, foi um choque. Foi um choque. Impressionante na minha vida. Gravações feitas pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, registraram o senador oferecendo auxílio financeiro e ajuda em uma eventual fuga do ex-diretor em troca do silêncio dele na justiça. O senador, é claro, cumpria ordens recebidas do ex-presidente Lula. A ideia de facilitar a fuga dele, foi do senhor? Não, aquilo foi uma conversa. De onde vem essa ideia? Com todo o respeito, Cabrini, aquilo surgiu naquele diálogo, né? Mas, conversa ridícula, aquilo foi um ato falho. O senhor ofereceu 50 mil mensais para que ele não fizesse essa delação? Na verdade, o que aconteceu? Fruto até do aperto da família, das dificuldades, eles pediram recursos para bancar o trabalho dos advogados. E assim nós fizemos. Em troca do silêncio dele? Em troca do silêncio dele. O senhor cumpria ordens do presidente Lula? E eu estava cumprindo ordens. Qual foi a ordem que o senhor recebeu do presidente Lula? O senhor, ajude o Zé Carlos Boulay. Ajudar significava o quê? O Zé Carlos Boulay significava, basicamente, evitar que ele fosse delatado. Blindado. Ou, o que ele fosse, melhor dizendo, blindado e, consequentemente, não fizesse parte da delação do Nestor Severo. A presidente Dilma Rousseff interferiu mesmo na Operação Lava Jato? Ou tentou? Não, tentou, evidentemente. O que ela tentou fazer, exatamente? Interferir nas investigações, interferir no processo, desde que se iniciou em Curitiba, mas, principalmente, nos tribunais superiores. Para salvar empresários e para salvar políticos? De uma forma geral. Pelo seu conhecimento, a presidente Dilma Rousseff recebeu propina desse esquema? Não, ela não recebeu. Mas a estrutura política que a mantinha, sem dúvida nenhuma, se beneficio de propina, que está sendo agora denunciada pela Operação Lava Jato, e o judiciário, efetivamente, cumprindo o seu papel republicano dentro desse processo. Qual era o nível de conhecimento dela desse esquema de propina? Na verdade, a presidente Dilma não participava diretamente e não tratava desses assuntos. Mas, evidentemente, tinha conhecimento de tudo o que acontecia nos escalões inferiores, inclusive nas campanhas eleitorais. E todo esse sistema de campanhas eleitorais é corrompido? Absolutamente. É o toma lá da cá. Totalmente corrompido. E se não for mudado, daqui a quatro anos nós vamos falando a mesma coisa de novo, daqui a oito anos. Senador Delicido Amaral, o senhor é corrupto? Não. O senhor tem contas do exterior? Também não. Inclusive, autorizei a justiça, de próprio punho, que checasse tudo isso aí. Qual foi o papel do presidente Lula nesse processo de corrupção? O presidente Lula, ele tinha conhecimento desses fatos todos. Ele tinha conhecimento ou ele literava? Qual foi o papel dele? Não, ele não atuava diretamente. Até um presidente não faz isso. Mas ele tinha conhecimento, ele participava das reuniões de definição de dirigentes. Ele sabia o que os partidos da base faziam, quais os nichos. E não é só Petrobras, em outras empresas estatais, na máquina do governo, quem era quem. Evidente, ele não tinha uma atuação direta, mas ele tinha conhecimento. O senhor chegou a alertá-lo? Presidente, isso vai acabar mal? Eu alertei algumas vezes, eu alertei sobre isso. O que o senhor disse a ele? Dizendo que eu via com muita preocupação a maneira como as coisas estavam acontecendo e que isso poderia levar no futuro a grandes problemas. E o que ele dizia? Tinha uma autoconfiança enorme. Como também eu avisei a Dilma muitas vezes. O que o senhor avisou? Eu avisava dos problemas que estavam para vir, em função de como as coisas eram feitas. O que ela dizia? Também subestimava, porque ela tinha na cabeça dela o seguinte, que ela ia passar para a história como quem combateu a corrupção. Quem foi a grande artífice do combate à corrupção no Brasil. Por que ela acreditava nisso? Ela acreditava porque alguns auxiliares dela a convenceram disso. Pelo fato de dar liberdade à Polícia Federal? De dar liberdade à Polícia Federal, deixar a investigação andar, porque aquilo nunca ia chegar nela. Ia chegar empresário, congressista, no Lula, em muita gente, mas não ia chegar nela e ela sair forte dessa investigação. Um erro de cálculo? Absoluto. Um erro grosseiro, um erro rudimentar de política. Foi por isso que nós chegamos nisso. Obrigado. Obrigado.